O vereador Neto Siqueira, que é um vereador de oposição aqui na Câmara, esteve ontem também, não compando a chapa, mas foi um dos oito vereadores que veio ao plenário e votou favorável à eleição de Daniel do Mercadinho, que é um vereador de situação, presidente, Beto de Oste, primeiro secretário, e Hilton, na segunda secretaria, a partir de janeiro de 2023. Neto, como é que foi esse encontro, como foi essa decisão? A gente sabe que várias divisões dos 15 vereadores aconteceram no anúncio de terça-feira para cá, e com a desistência do presidente Juarez de comandar essa reunião e comandar também uma possível reeleição sua para essa casa. Como é que você se coloca diante de tudo isso? Boa tarde, Gonçalves, boa tarde aos ouvintes da número de 6.3, Júnior Silva. Gonçalves, na realidade, assim, nós fomos perto de surpresa com o cancelamento da sessão, né, foi colocado na última terça-feira no plenário, sobre a possibilidade de eleição, foi aprovado por 14 votos favoráveis e apenas um contrário. A eleição foi marcada, registrada em ata, e para nossa surpresa, no seu programa, saiu uma entrevista que o presidente resolveu com a família dele, né, cancelar a eleição. Ou seja, como é que tem uma decisão do plenário, né, os vereadores participaram disso, quem tem que resolver isso são os vereadores, e simplesmente a informação através da rádio é que o presidente cancelou a eleição e a reunião, porque resolveu com a família dele na hora que foi dormir, quando foi deitar e pensou bem. Ou seja, isso nos pegou de surpresa, né, eu tenho uma postura aqui, você acompanha isso, que independente de ser tido como um vereador da oposição, eu voto naquilo que eu entendo que é certo para Limoeiro, eu voto naquilo que entendo que é bom para Limoeiro, naquilo que veio errado, a gente pontuou que estava errado, os projetos foram corrigidos e foram votados favoráveis, e mais uma vez a postura nesse momento foi de fazer o que é correto, né, aqui os trabalhos da Câmara, o Poder Legislativo tem que ser independente do Poder Executivo, não pode ter interferência do Poder Executivo nesta casa, e a gente sentiu que teve, né, na hora que determina que um vereador não venha, na hora que determina que o presidente adie, sem combinar com esta casa, então nós nos juntamos ontem, os vereadores que independente de situação ou de oposição, entendem nesse mesmo raciocínio de que o certo tem que ser sempre certo, tem que ser sempre cobrado, mantivemos a reunião, porque para o presidente cancelar, ele deveria ter colocado no plenário a possibilidade de se adiar à eleição, e o plenário decidir, e não ele sozinho, então fizemos a reunião hoje, sem a presença do presidente e de alguns companheiros, os vereadores que entendem que essa eleição deveria acontecer para respeitar o regimento interno da casa, fizemos a chapa, Do teor legalidade, ela foi legal? Do teor legal, né, toda a nossa cobrança é da legalidade, a eleição foi marcada dentro de uma legalidade, e foi cancelada de uma forma ilegal, e como a minha postura é sempre cobrar essa parte do que é certo, tem que ser favorável, do que é errado, vamos mostrar que está errado, para ser corrigido, Então a gente foi e colocamos essa chapa, uma chapa com três vereadores da base, Daniel acompanha o grupo político do prefeito há muito tempo, então não teria discussão em termos de ser uma chapa de oposição ou uma chapa de situação, mas é simplesmente pela questão do que é certo, então foi essa a nossa postura, fizemos uma reunião ontem entre sete da noite até dez, dez e meia da noite, e conseguimos costurar essa chapa, uma chapa do prefeito, mas que vai conduzir os trabalhos da casa a partir de 2023, respeitando o regimento, que é isso que a gente quer, e infelizmente, de terça-feira para cá, o regimento foi rasgado, e aí foi com isso que a gente não concordou. Obrigado. 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 Obrigado.